O programa Viva Bem está de volta e eu estou aqui sempre muito bem acompanhada e hoje com duas pessoas assim que eu tenho muito carinho, muito apreço, gosto muito. Nós vamos falar de coisas muito importantes e que vai inspirar todos em casa. Professora Nívia, tudo bem? Muito bem, obrigada pelo convite, é uma satisfação estar com você. É uma pessoa também que eu gosto muito, Ivonete. Tudo bom, Ivonete? Tudo, muito obrigada de nos dar a oportunidade de vir nos visitar e nos auxiliar nessa nova divulgação de nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre alguns livros. Na verdade, agora no próximo dia 2 ocorrerá um lançamento de dois livros, uma cartilha e um livro da professora Nívia. Mas antes de nós começarmos a falar do vencendo o abandono e do poder do amor na cura, nós vamos falar um pouquinho dessa trajetória como escritora. A professora Nívia é uma pessoa conhecida, uma educadora conhecida, uma empresária, uma pessoa muito espiritualizada. E aí, em 2003, lançou o primeiro livro, mas que vem sendo construído há alguns anos. E aí, Comportamento para a Paz. Esse foi o primeiro livro. E aí, eu quero saber um pouquinho dessa história. Tudo começou de forma extremamente simples. Eu sempre estive dentro da doutrina kardecista desde o meu período acadêmico, desde a universidade. Mas essas questões mais espiritualistas, eu fui acabando desenvolvendo com o tempo e uma inspiração hoje, outra manhã, mas de forma muito leve. Eu escrevia as mensagens e guardava. Eu saía do templo, guardava as mensagens, lia para a Ivonete, dizendo, Olha, Ivonete, olha só o que eu escrevi hoje. Mas sempre eu escrevendo, achando que as mensagens eram minhas. Inspirações suas. Inspirações minhas. O tempo foi passando e eu fui percebendo alguns sinais característicos da escrita. Então, com o tempo, eu escrevia... Eu estou contando a história do primeiro livro. Eu escrevia... É o Comportamento para a Paz. Esse é só sobre a paz. Eu escrevia esse livro, essas mensagens, chegava em casa, guardava numa pasta e fui amontoando. E eu comecei a perceber que nos últimos tempos, antes de 2013, aí eu não parava mais de escrever. Era onde eu estava e escrevia. Quando eu estou escrevendo, eu não fico ali. Eu vou lá naquele momento, a minha mente me leva para lá. Como se aquele ambiente estivesse dentro dele. Exatamente. Então, eu vou para lá. Minha mente me leva para lá. Eu começo a observar aqueles cenários. Então, vai ficando muito rápido para escrever. E aí, em 2013? Saiu esse em maio de 2013. Maio de 2013, numa quinta-feira. Numa quinta-feira. Aí, como sempre, trabalhávamos na quinta e na terça dentro do templo. Na terça-feira, como de costume, eu fui para o templo. Fiz toda aquela prece de abertura, porque tínhamos um público bastante grande. De repente, uma das colaboradoras disse para mim, você precisa adentrar lá naquela outra sala, porque a espiritualidade está a lhe chamar. Tudo bem, eu terminei aquela oração e fui até lá. Cheguei lá, tinha uma mesa, resmas de papel, caneta e um botão de rosa sobre a mesa. Mas, eu entrei e disse, estou aqui para ouvir. Aí, ela disse, na nossa querida Justina Inês, Nívia, gostaria que você sentasse nessa mesa, porque hoje você vai começar o seu segundo livro. E eu disse, mas a gente não tem férias? Não, aqui não tem férias. Você sente, porque você vai escrever um romance. E ela disse, olha, tem vários lápis aí, você vai escrevendo nesse papel. E aí, eu peguei um papel, que eu guardo até hoje, porque isso eu quero deixar como memória. É meio histórico, um dia vai mostrar, foi tudo daqui. Eu disse, bom, para me livrar da responsabilidade, eu vou escrever um conto, vou criar um conto e vou colocar. Eu me vi em cima da serra, numa colina. Quando eu cheguei em cima dessa serra, olha só, a minha mente lá. Eu olhei para o lado e vi uma árvore muito grande, muito grande. Eu comecei a escrever uma coisa que não tinha nem começo, nem meio, nem fim. Uma flor chamada Maria. Mas, meu Deus, que pode ser isso, gente? Terminei aquilo, mais umas duas folhas fartas. Terminei aquele, Ivonete, não vai embora, fica aí que eu preciso ler. Olha só o que eu escrevi. Uma flor chamada Maria. Que coisa mais estranha isso. Ela disse, realmente? Não tinha nem início, nem meio, nem fim. Ai, foi... Eu vou dizer para você que ele, para mim, para a Nívia, que ficamos muito envolvidas, ele nos trouxe a certeza da vivência em família que nós temos. Mas o mais bonito de estudo, sabe o que foi? Eu estava prestando serviço em uma empresa em Araranguá, e eu tinha que pegar às 7h15 da manhã. Cansamos de 5h da manhã eu estar na minha casa, em pleno mês de julho, frio, que não tinha quem aguentasse. Ela, Nadella, um dos mentores desenhando o que ela escrevia lá sem eu saber, eles já desenhavam o histórico. E assim foi 60 dias, dia e noite, dia e madrugada nesse histórico. Tá, mas e essa transformação de Ivonete? Essa transformação de Ivonete? Eu acho que a maturidade... Porque as pessoas que conhecem, sabe, alguma coisa aconteceu. Por que a gente fala transformação de Ivonete? Não sei. Tu sabe o que eu estou perguntando. Eu não sei. Eu vou começar a falar de livro. Na verdade, tu me permite, né? A transformação de Ivonete é justamente essas descobertas espirituais. São os valores que tu descobre, que tu tem e que tu guarda, como se ele fosse para você um peso e não uma realidade. Eu hoje quero viver, a gente alcança meio século, tu já tem uma visão diferente da vida. O Hans, o Hans para nós é uma grande escola, para mim e para o Nelson. E eu aprendi a dar mais valor à minha pessoa. O meu trabalho é muito maior do que tu imagina. A minha ligação com Deus hoje é bem diferente de um ano e meio atrás. Você está feliz. Muito feliz. Eu estou pronta para a hora que o papai do céu dizer está na hora de bater a asa, vamos nessa. A gente vê a vida com outro objetivo. Pode ter certeza disso. Mas Nívia foi minha mãe por três existências que eu conheço. Nossa, muito forte, né? E aí o poder do amor na cura, que é uma cartilha que fala de amor. Então, um certo dia, a nossa querida Justine Inês chega para mim e diz, Nívia, eu gostaria muito que você escrevesse uma cartilha falando sobre o amor, para que as pessoas tivessem esse pequeno livro no bolso, na carteira, onde estivessem, presenteassem um amigo. E o amor em todas as esferas possíveis. Em todas as esferas possíveis. Amar é a melhor e a maior de todas as experiências. Uma frase que está no livro. Acabei de dizer. Amar é uma das maiores e uma das melhores experiências que o ser humano pode viver. Esse livro, quando foi dito para mim que eu teria que escrever um livro sobre suicídio, eu fiquei um pouco refratária, refratária porque todos sabem que é uma escrita de peso. E eu tinha que ter o compromisso de romantizar isso, tornar isso de forma leve. E, num final de tarde, o Abitino, que é o meu mentor, disse para mim, olha, você comece a pesquisar mais as sequelas, as consequências perispiríticas resultantes do suicídio. E eu comecei a fazer buscas com André Luiz, com Emmanuel, com Joana, outros artigos científicos. E fui pedindo licença para tudo isso e reunindo, porque isso estava muito espalhado. Eu recebi um contexto de um jovem que tinha se suicidado por três vezes, mas o alcance teria sido das duas últimas reencarnações. E eu comecei a escrever, comecei a escrever, mas, assim, com uma certa... Qual era o sentimento? Assim, parece que técnico, sabe? Era uma coisa técnica. Não sentia um nível mais científico até então. Era algo mais técnico. E quando mudou? De repente, o próprio Abitino chega para mim e diz assim, olha, eu vou dizer para você que, na verdade, você vai escrever... O jovem ao qual estou me referindo se chama Hans Gabriel. que é o filho da nossa querida Ivonete. Ah, mas, então, acho que eu não vou conseguir, não, terminar esse livro aí. Porque é muito forte para mim. Meu Deus, Ivonete. E ali eu mantive segredo para a Ivonete. Então, nesse momento, você não comente nada para ela. Vamos dar um tempo. Aos poucos, você vai colocando para ela e tal. E aquilo foi ficando para mim. Eu chamei a minha amiga e disse, Ivonete, eu preciso dizer para você que o livro que eu vou escrever é sobre o pretérito do teu filho. Nossa, e ela disse, muito emocionada, ela me chama de vinho. Se tiver que ser, vai ser... Como foi tudo isso, Ivonete? Olha, a princípio, eu pensei, meu Deus, a gente vai se expor. Vai expor o Hans, vai expor a minha pessoa, do meu esposo. A Nívia não tinha falado com o Nelson ainda. Vinha do céu. Será que a gente vai conseguir? Eu não sei. E sempre quem lê os livros dela antes é o Nelson. Com certeza. E vencendo o abandono. Vencendo o abandono. Por que foi esse nome? Porque o suicídio dele foi resultado da falta de amor. Então, esse é um pouquinho de se recompor aqui para continuar, para terminar o programa. Na verdade, eu fiquei muito feliz e agradeço por abrir um pouquinho a Ivonete, abrir a casa dela, abrir um pouco as histórias. A dona Nívia, falar um pouquinho disso. Porque escrever, claro, tem que ter um dom da escrita, da palavra, tudo é um dom. Mas tem muito mais, porque tem que entender, tem que aprofundar, tem que contar para as pessoas queridas, às vezes, coisas que elas não vão entender ou não. Então, nesses quatro livros, faltam 32, sabe disso? Lá em casa... Faltam 32. Lá em casa, a minha filha, Ina, lhe diz assim para a mãe, mãe, vamos escrever um por ano. São 36 livros, já tem quatro. Eu quero poder acompanhar todos e passar, se Deus quiser, e permitir que a gente possa estar junto, mostrando a evolução de todos eles. Lembrando que agora, no dia 2, tem o lançamento, a oportunidade de convidar as pessoas para participarem. Obrigada, querida. Tudo de bom. Um abraço. Quero deixar o meu convite especial a todos. E dizendo a você que estamos aqui sempre que for necessário para esclarecer qualquer dúvida. Bom, eu vou encerrando o programa por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até esta feira que vem. Um beijo e fiquem com Deus. Um beijo e fiquem com Deus.